Colisão frontal de veículo com vítima presa às ferragens identificadas situação e condições de resgate a área isolada isso tudo faz parte de uma simulação é o encerramento de um curso de um treinamento operacional em salvamento veicular 26 alunos passam pelo treinamento em que são repassadas técnicas mais eficientes e que resultam em uma melhor atuação dos bombeiros em um curto tempo de operação O objetivo do treinamento é diminuir o tempo resposta o que vai fazer com que possivelmente o paciente saia com certeza de vida A situação aqui se aproxima da realidade com todas as barreiras e dificuldades de um acidente aprendizado que vai ser levado para as ruas Esse curso foi extremamente importante para a nossa especialização principalmente no meu caso, eu entrei no bombeiro há pouco tempo e foi muito proveitoso, todas as técnicas que a gente aprendeu os instrutores todo o tempo atencioso demonstrando técnicas novas porque é essencial a gente estar aprimorando sempre utilizando técnicas que visam a retirada da vítima de uma maneira mais rápida E aí E aí